Bom dia! Que teu dia seja repleto de bênçãos, paz, harmonia e muita felicidade. Perceba, em cada detalhe, em cada momento da vida, o olhar amoroso de Deus até cuidar. Sua bondade se renova a cada manhã. Mais um dia o Senhor nos concedeu. Gratidão, meu Senhor! Abençoado, iluminado e muito feliz. Assim seja nosso dia.